E aí galera, beleza? Aqui quem tá? Falando pra não trazer mais um vídeo pra vocês Só que hoje estamos aqui em mais um episódio da série de Ben 10 Adam 2 É isso, mano, sim! Sério que vocês gostam muito, então vocês gostam de Ben 10 aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo Porque hoje estou aqui com o Alex, você tá escolhendo o seu próprio Rally Alex, o que você tá escolhendo aí? Escolha o que? Volta aqui, ah, ficou invisível Mano, o Alex, todos os episódios ele usa mesmo, ah, vou ficar invisível, vou ficar invisível O Alex, ele faz... Que mentira! Aham, olha lá, você tá de lolinho aqui por quê? Doutor Leão! Foi, foi embora Fugir! Ah, entendi, só sai fumaça à toa, né? Não, é porque você tem um pum Ah, meu Deus do céu, por isso que é Mas enfim, gente, ó, hoje a gente vai fazer a batalha do Omnitrix Venom vs Omnitrix Fantasmatic E como eu prometi pra vocês, já coloquei minha skin aqui porque esse vai ser o Omnitrix padrão hoje, entendeu? Que estoque ele, Venom, entendeu? É... Que era pra ser o meu aqui no estoque, né? Aham, mano, olha que da hora do skin A única coisa que eu fiz errado na skin foi colocar o braço errado, né? Era pra ficar o braço do Omnitrix com a Cibionte, né? Ah, aí não tem nenhum problema, depois a gente resolve isso aqui e eu troco, beleza? Mas, mano, olha que louco, ficou meio que uma aranha no meu peito e metade do meu rosto é Venom E aí? Eu sou meu Venom Ó, vou colocar umas coisinhas aqui Para aí, vamos parar aí Vou colocar umas coisinhas aqui, ó, a gente pra essa batalha o Alex, ele vai usar o Omnitrix Fantasmatic que a gente fez, entendeu? E eu vou usar o Venom Na batalha que a gente fizer, a gente não vai, na verdade, eu não vou poder usar o Venom, né? Porque o Venom tá tipo um Alien X, então seria meio que injusto Então eu vou usar os outros Ali menos o Venom Pra quem não viu, a gente fez o episódio mostrando o Venom pra vocês aí no canal Então vai lá e assiste o Venom que eu não vou mostrar hoje, entendeu? Então vai lá e assiste o episódio dele, belezinha? Enfim, Alex, antes de fazer essa batalha, a gente vai no doitinho doze Tem que fazer diferente, hein? Diferente, hein? Ó, vou te dar uma dica, hein? Já que você vai usar o Omnitrix Fantasmatic hoje, faz um Fantasma Ô, mas como fazer Fantasma? Tem que fazer... Tá, 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 pera, pera Vai, vamos ver, vamos ver Estou aqui com os membrinhos Ai, meu Deus do céu Nunca... Nunca sai perfeito Mas tudo bem Enfim, Alex, vamos colocar aqui os membros... Olha aqui, você cuidar pra não acertar o Venom e o... O 4 braços fantasmático, hein? Ele é a mão do... Ele só vai... Ah... Tudo bem, vamos lá, gente Vamos colocar aqui os dois membros de hoje E hoje a gente tem membro diamante e membro ouro Porque as pessoas ouviram a gente E ouviram as nossas dicas de virar membros rápido Porque eu tava sem membros, entendeu? Então, vamos lá Virou aqui o Lucas... Cadê? Lucas Silva Cadê? Lucas Silva É isso mesmo Lucas Silva Acho que eu vou ficar separado aqui Lucas Silva FF Ele virou membro diamante aqui no canal Muito obrigado Por ter virado membro diamante Isso ajuda muito, muito O canal mesmo Sério E também temos aqui Como membrito ouro O Fox Cadê? Fox YT Sim Muito obrigado, Fox Por ter virado Membrito ouro Aqui no canal Isso ajuda muito, muito, muito Muito mesmo Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo Lucas e Fox Por ter virado membro Pra quem não sabe, pra você virar membro É só você clicar do lado do botão de inscrever Seu botão seja membro E assim você vira membro ouro ou diamante E você participa aqui da série, beleza? Então, vira membro e não perde a oportunidade Mas enfim, Alex Vamos fazer a dancinha aqui, meu querido? Já estou preparado Já estava preparado pra fazer a dancinha? Eu vou fazer a dancinha de Venom hoje, hein? Agora aqui eu vou... Então, 3, 2, 1 E break desses membritos Na verdade, vou virar até outro aqui, ó Vou virar aqui, ó Cadê? E transformação E cadê, cadê? E X ali, olha E aí E agora Conga, conga, conga Conga, conga, conga É, tá achando que... E aí? E aí? Ah, meu Deus, eu tô achando nada Tá achando que? Vem cá Aí corre Corre Vem cá Ah, é? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Corre Pelo menos... Pelo menos tá cego Pelo menos tá cego Pelo menos tá cego Enfim Gente, ó Seguinte Vamos lá subir lá em cima, entendeu? Porque subir lá embaixo é pouco difícil Subir lá embaixo é pouco, é caro Mas vamos subir aqui e vamos fazer essa batalha Alex, vamos lá? Você escolhe primeiro ou escolhe... Ó Antes Vamos fazer aqui Ah, é verdade, vou te dar aqui, ó Antes, vamos fazer aqui Explicar, pessoal Gente, pra quem não sabe como funciona O Alex vai escolher uma categoria de aliens E eu vou escolher outra, beleza? Então, vamos dizer, vai ser um e depois o outro O Alex escolhe forte, depois escolhe o veloz Depois escolhe o pequeno Depois escolhe o alto, entendeu? A gente vai fazendo essas categorias E a gente vai batalhando com aliens de acordo com a categoria E quem fizer mais pontos até o final, entendeu? Os pontos são determinados Tipo, normalmente a gente faz cinco Mas quando tem muito mais aliens A gente aumenta um pouco mais, entendeu? E comenta aí embaixo Quem que vocês acham que vai ganhar, beleza? Eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Você fica solvendo Não, 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 não Mas enfim, olha aqui Vocês vão ter uma tabelinha aqui Vamos ver se vai funcionar essa tabelinha aqui, hein, Alex? Ué, se você fazer o ponto, você vai pra cá Se você fazer outro ponto, você vai pra cá Se você fazer outro ponto, você vai pra cá Se você fazer outro ponto, você vai pra cá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, enfim Alex, tá pronto? Preparadíssimo Ó, e três Ó, na verdade, não Tem essa categoria, né? Esqueci Ó, vamos lá Eu vou escolher agora primeiro, vai Eu escolho a categoria de aliens Deixa eu ver, deixa eu ver Aliens Deixa eu ver se eu tenho Porque senão eu não vou escolher Tá, aliens pequenos Que são menor, beleza? São um pouco menor que os outros Beleza? Tudo bem? Pode ser, pode ser, pode ser Vai, três, dois, um E pô Escolheu besta E aí? E aí? Pequeno, mas besta? Besta não é pequeno, não É o menor alien que eu tenho Ah, besta não é pequeno, não E aí, macizento ou fantasmático? Não pode ser Não, já escolheu macizento Não, pode tocar E aí, besta, besta, besta? Pode ser, pode ser Pode ser? Pode ser Pode ser, pode ser Vai, ó Três, dois, um Valendo E aí, e aí, e aí E aí você ficou cego E eu Beleza, eu sou cego Eu sou cego, a gente vai cego ainda Você ficou cego e eu fiquei Morreu Eu sou veneno O Alex Eu esqueci que o besta é cego Eu já deixei ele cego de novo E o besta Venom Não tem cegueira Ele tem olhos Então eu chego de boa com o besta Venom Ele chega tranquilamente Aí pega a espadinha Ai, meu Deus Já é um pontinho aqui pro Pedro Então, um pontinho para o Venom Alex Eu gostei Sua categoria, meu querido Você escolhe agora Alex Que voa Que voa, que voa Beleza, deixa eu ver que voa Por aí voa, por ali Ah, deixa eu ver um Alex Que voa Tudo bem Vai Três, dois, um E pô E aí E aí, como você tá? Menino Vai Três, dois, um E valendo Beleza Tá de brincadeira Aqui, né Tá de brincadeira Cadê o Pedro? Eu não acho mais onde que eu tô Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu acho que você tá voando, hein Que cara chato Cadê ele? Mano Você me enxerga Mas eu também te enxergo, né Você é chato Eu te achei Não Ó, você não corre não, hein Eu tô aqui, eu tô atrás de você Ui Não, velho Mas que nem se enxergo Bora Você tá voando, Ana? Morreu Ah, 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 ah Não, mas não Os aliens do Pedro É muito opê, velho Cadê essa espada dele? Tem a Deliche aí Ah, eu acho que isso é choro Não é choro, não É verdade A Deliche, espada É muito complicado Tá, tudo bem Vamos lá, Alex Próxima cadeirinha Areens fortes, meu querido Areens poderosos Areens musculosos Tá pronto? Peguei Vai Três, dois, um Valendo Ah, não foi o mesmo agora, hein Na verdade Vamos fazer isso aqui Quero fazer isso aqui agora Vamos lá Olha, ele quer Diamante, vai, diamante Vambora, vambora Vai Três, dois, um Valendo Teia, teia Deixa eu cego aqui já um pouquinho Na moral, ele deu mó dano, mano Sai Cadê você? Cadê você? Já se matou Ah 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 Mano, na moral, velho Desiste jogar Ganhei Na moral, que batalha chata Ganhei Não tem graça, mano Não tem graça Mano, o homem do TXZ não segue firme Eu acho que o homem do TXZ não vai perder nenhum, hein, gente Queria falar Tudo bem, Alex? O Pedro O diamante dele Ele deixou com o meu coração no primeiro hit Vamos lá, Alex Qual é a sua categoria, meu querido? Veloz, né Veloz Veloz Três, um E pum Oi Oi Não tem outro, não tem outro veloz Tem que ter que ter que ter Tá, tudo bem Mas nessa disputa, Alex, eu vou deixar você usar a espada de ferro, vai Senão você não me dá dano, vai Pode usar a espada de ferro, você tem a espada de ferro aí? Tem, tem, tem Vai Três, dois, um, valendo Ah, mas... Não, agora ficou impossível Agora ficou impossível Ah, tem que ser Tá, eu não uso cegueira se você não usar a invisibilidade Tá, então peça, sai aqui Vai, sai aí, sai aí Tá, que eu vou ter que destransformar, que eu não consigo fazer nada Vai, vai Não consigo transformar Cadê XL8, aqui XL8 Vai, eu não vou ficar deixando cegueira, você não vai deixar ficar invisível, vai Três, dois, um, valendo Vem, vem, vem É que a gente vai lutar aqui, meu querido Eu sou Venom E você é fantasmático, então Mano, o bicho é muito rápido Aí, foi Mano, olha isso Ele me dá conta de coração Caramba, as caras Mano, eu acho que a gente já tem Assim, um vencedor de Omnitrix, meu querido Não sei você, sim, Alex Ai, que rapé demais Pode qualquer área agora que você quiser, meu querido Pode qualquer área que você quiser agora, vai Qualquer área que eu vou, não sei Quatro metros, quatro, quatro, vaso Bom Três, dois, um, e pô Vou lá E aí, três, dois, um, valendo Olha o dedo, deixa eu deixar o cego Deixa eu deixar o cego mesmo Que cara Eu tenho que ficar É, é muito difícil, cara Ai, que goza chata Mano, eu tenho que procurar a sombra dele Mano, que raiva, eu não tô enxergando você Ah, e eu muito menos Mano, esse aqui é muito ruim, velho Cadê o ped... Ai, achei Meu Deus O que é isso? Morreu? Morreu? Fiquei comendo o coração Fiquei comendo o coração Sai, Alex Eu não sei Eu tô perdendo vida Que parecia Eu tô perdendo vida Eu tô perdendo vida Cadê, cadê, cadê Eu tô cego Eu tô cego Cadê você? Cadê você? Mano, eu morri Cura rápido Cura, cura Mano, que raiva desse... Não Lembrar, ele corre Vem cá, vem cá Não Não, mano, é muito difícil, cara Muito difícil Foi, foi Tô cego, tô cego Foi, foi, foi Mas é muito difícil Invisível, cara Um ponto Para eu Mas, ó Vamos lá, quer mais uma, Alex? Agora não tem outro ar, não Até a hora que eu consigo derrotar vocês Tá, você tem qual o ali aí? Tá Dá pra fazer mais Ou chama, chama, chama Vai, chama, então Vai, chama Vai, chama Chamas e chamas Ai O problema do meu é que eu pego fogo, né Dentro desse aqui Vai Três Dois Deixa eu ver o negócio aqui Oi, peraí Ah Três Dois Um Vale Do Nossa Senhora Que dano da peixe Lá moro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Você pega o foguinho, né Você pega o foguinho, né Você pega o fogo mesmo? Tô Ai, vai dar sem visibilidade, cara Vai, chega, velho Você tá tomando dano? Você me deu dano antes Mas agora, sério Mano, eu tô tomando nada de dano Ah, sério? Aham Ah, você... Olha isso Tô do seu lado aqui, olha Tô do seu lado, literalmente Tá, eu não tô tomando nada de dano, Alex Deixa eu usar a espada, então Pronto, usar a espada Cadê você? Aqui Tá tomando dano, hein Tá tomando dano Vem cá, vem cá, vem cá Que a gente não tá tomando dano, não Quê? Tá tomando daninho, vai Morri Morreu? Obrigado, assistiu quatro leisões meus De todo esse tapa eu te dei quatro de coração Mas enfim, Alex Eu acho que não tem como O Homem de Zero é muito poderoso E o Homem de Zero ganhou essa batalha Mas enfim, gente Comenta aí embaixo Quem você votou Mano, o Homem de Santo As Mágico Tem essa invisibilidade chata, cara Que é muito chata, meu Deus do céu Mas, enfim Gente, até amanhã Às duas e meia e às oito horas Valeu, falou Foi, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti